Tem sempre alguns truquezinhos, né, especiarias que são deles. Ah, eu vou mostrar isso pra vocês, que é o meu taparuer do Egito. É taparuer mesmo, gente, ó. E a maior parte é feita em Portugal, taparuer. Então, aqui eu guardo algumas, alguns cereais, grão, então. Vou colocar, pra fazer o coxari, a gente coloca um pouquinho de grão de bico, não precisa ser muito. Depois que o grão de bico já estiver macio, eu vou colocar a lentilha, a lentilha que é a que eles usam para o coxari, um pouquinho também. Por quê? Porque a lentilha coze rápido, então eu não posso misturar agora. Então, eu vou cozer primeiro, porque se vocês quiserem cozer separado, também pode. Mas eu vou cozer junto. E aqui a lentilha deles é, essa laranjinha, a casquinha dela de fora é verde. Então, ela é um pouquinho diferente da do Brasil, a do Brasil é um pouco maior. Tá vendo? Aqui ela já é sem casca. Quando ela vem assim, sem casca, ela é boa pra fazer sopa, com esses macarrãozinhos, esse empetitinho. Ok? Então, assim que tiver cozido, eu vou colocar um pouco, um punhado dessa lentilha. Bico, então, pra cozer. Vou colocar um pouco de sal. Depois vocês também podem colocar os temperos que vocês quiserem. Eles cozem sem nada, eu coloco pelo menos sal, pimenta do reino e louro. De alguns lugares, o grão de bico, ele é muito duro. Vocês podem deixar de molho ou cozer na panela de pressão. O nosso daqui não é tão duro, ou pelo menos esse que eu comprei não é. E eu tô fazendo direto também pra vocês, pra poder mostrar mais pra vocês. Já coloquei o louro, já coloquei sal, a pimenta do reino e outra coisa, um pouquinho de alho. Tá vendo esses dentinhos de alho aqui? Pra dar um gosto, não é? E aí, assim, isso já é um truque meu. Porque depois, aqui, eu acho que eles cozem apenas com água e sal, tá? E outra coisa é, o grão de bico, nós não tiramos casca. E lado nenhum se tira casca. Só no Brasil que eu vejo as pessoas tirarem a casca. Em Portugal, come-se cozido, assim, com bacalhau, com batatas. E sempre com a casca. Não vemos problema nisso. Só no Brasil é que dizem que a casca é indigesta. Mas, o fato é que mesmo se descascar, o grão tem muita proteína, não é? E então, pra pessoas que sofrem de gota e assim, tem que evitar. De qualquer forma, a gente coze aqui com a casca. Não se tira a casca dele. Aqui está a lentilha, já separada. Para cozer, assim que o grão estiver bem cozido. Mas, não desmanchando, a gente vai, pode acrescentar na mesma água. Ou tirar o grão e cozer na mesma água. Aproveitar a água do grão e cozer as lentilhas, que elas são mais molinhas. Preparando aqui o molho de tomate. Molho de tomate natural, gente. Num recipiente, agora vocês colocam um pouquinho de vinagre. Aqui o vinagre não tem álcool. Então, eu vou fazer com esse vinagre deles, que não é com álcool. Vocês podem tentar com o vinagre de maçã. Vocês vão fazer um molhinho. Pelo menos meia xícara de vinagre, tá? Vocês vão pegar alho, cabeças de alho. Vão picar dentro desse vinagre. E vão colocar uma colher de sopa do molho de tomate. Eu estou fazendo pouca quantidade, porque é para mim e para o Mustafa. Então, já aqui está o vinagre. Bem transparentinho deles. Vocês podem temperar com cominho. Tudo agora é ao gosto do freguês, tá? Quantidade de cominho, o que vocês quiserem. Eles colocam bastante. Para mim, está bom. Eu gosto de colocar um pouquinho, uma pitadinha de sal também. Para não estar apenas o gosto do vinagre puro. E agora eu vou misturar uma colher do molho de tomate. Aqui está o vinagre com um pouquinho de molho de tomate. Para aromatizar com o alho. Depois é só servir na hora que for comer. Esse vinagre serve para você regar por cima o coxure. Aqui já está o grão de bico cozido. O vinagrinho, que eu não faço muito, tá, gente? Normalmente, nos restaurantes, vocês têm isso aqui em uma garrafinha. Para poder servir, né? Colocar por cima. Agora que o macarrãozinho já está pronto. Vamos montar o prato para vocês verem. Um pouco de cada coisa, gente. É assim que eles fazem. Um pouco de arroz agora. Um pouquinho de arroz. Não pode ser muita quantidade. Normalmente é a gosto, tá? Agora a gente mistura um pouco do... Isso, do lentilha e do grão de bico. A gente coloca um pouco do molho de tomate. Espalha. E aí tem o vinagre. E agora o vinagre as pessoas colocam a gosto. No final vocês acrescentam a cebolinha por cima. A cebolinha frita.